Assim vamos chegando ao final da primeira loção diária de sua Rádio Havana Club em Português. Estamos à espera de suas cenas no nosso espaço portal no ano de 40 em ano, e no link do leitura em tuas, rádiohc.com.br. Muito graças pela gentilha atenção. Nos assistimos com os costumes, com boa música, com muito tempo. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.